Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo vai ser um vídeo diferente. Vai ser mostrando como retirar a agulha da mini máquina, né? É porque, gente, tem uma pessoa aqui no canal que colocou no comentário, né? Que não consegue lançar a linha, né? E ela disse que quando ela lança a linha, não costura. Ela disse que já tentou trocar a agulha, porque tinha quebrado antes, né? E aí, ela me perguntou se a linha dela, se a agulha, na verdade, estava errada, né? E ela pediu para que eu pudesse mostrar como pôr a agulha, né? Porque ela acha que talvez a agulha dela que não esteja certa. E aí, eu vou tentar fazer isso hoje, né? Nunca retirei a agulha da minha, gente. Essa vai ser a primeira vez. Não sei se vai dar certo, mas eu vou usar essa ferramentinha aqui, ó. Uma chave, né? Eu não sei o nome que está para esse tipo de chave. Eu sei que é num conjunto de chave que vem, ó. Não sei se vocês já viram esse tipo de chave. Vem várias diferentes. E aí, eu escolhi essa. Aí, vou testar aqui para ver se vai dar certo. Gente, primeiro, vamos ver. É a posição que está a agulha, né? Porque pelo que a gente pode ver aqui nesse monte de agulha, ela tem uma parte retinha. E aqui do ladozinho dela é arredonada, né? Então, vamos ver se é a agulha daqui, porque eu nunca tirei da minha, então, não sei como que é a agulha. E aí, eu vou tentar aqui mostrar para vocês. Tentando retirar, né? É a primeira vez que eu faço isso. E o bichinho está meio tudo, mas está dando certo, ó. Aí, eu vou tirar aqui. A agulha já saiu, ó. Vamos ver como é que é essa agulha. Gente, essa agulha é assim, ó. Está vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar direito. Ela caiu assim. Então, significa que ela é... Que esse lado aqui, redondo, que essa parte mais retinha, ela é de lado, né? Então, vamos lá. Eu vou tentar colocar uma dessas agulhas aqui, gente. Eu nunca nem abri isso. Ó, como vocês podem ver, está vacadinho. Gente, bem que assim, tem tipo uma numeração, ó. Que vocês não vão conseguir ver, porque minha câmera não está conseguindo focar. Mas, bem que assim, no comecinho, parece o número 55, aí 90, traço, barra, na verdade, 13, 14. Eu acho que a numeração dessa agulha aqui deve ser a numeração 14. Só que eu não estou conseguindo focar. Tentei aqui e não deu certo. Aí, eu vou tentar colocar essa daqui, né? Como vocês podem ver, que é a do pacotinho, né? Para ver se vai dar certo, gente. Que é a primeira vez que eu faço isso. Vamos tentar ver se ele arriba mais aqui. Isso. Deu certo, ó. Arribou mais um pouquinho. Tentar focar aqui para colocar a agulha. Como vocês viram, a agulha, ela caiu assim, né? Então, essa parte aqui, a reta dela, deve ser assim, né? Para colocar. E a gente vai testar aqui junto, né? Para ver se vai dar certo, gente. Eu espero que dê certo, porque é a primeira vez que eu faço isso junto com vocês. Vocês não acreditam? Mas aí, depois eu vou trocar novamente pela outra, né? Gente, e esse bichinho aqui, ele roda. Então, pode ser que o caso dessa mulher seja por causa desse negocinho aqui, né? Que ele roda. Aqui está bem centralizadinho. Agora, vamos ver aqui. Vamos só. Agora, vamos testar aqui, né? Ver se vai costurar alguma coisa. Só pegar aqui um pouquinho para ver se está firme. É, gente. Aparentemente está firme. Agora, eu vou tentar colocar aqui a linha, viu? Para ver se vai dar certo. Bem, gente. Com a linha colocada, vamos lá tentar costurar alguma coisa, né? Agora, se vai dar certo disso, eu realmente não sei. Porque é a primeira vez que eu faço isso. Troca a agulha do lugar, né? Vamos lá. Vou baixar a agulha até o limite, né? E agora, vamos lá tentar costurar. Vai fazer um pouquinho de barulho. Peço perdão, mas... Vamos lá. É, gente. Parece que a gente está costurando normal, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse lado aqui, né? Deixa eu puxar lá um pouquinho a linha. Ó. Esse lado costurou normal. Deixa eu tirar aqui. Gente, eu não sei se dá para perceber, mas aqui costurou, né? E desse outro lado também. Então, deu certo. Pode ser que talvez o problema seja esse buraquinho aqui, olha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou tentar aqui chegar a câmera mais perto, ó. Estão vendo esse buraquinho que fica aqui? Pode ser que a sua agulha esteja colocada da forma errada, esteja pegando no lugar errado, sabe? É, porque eu não sei... Olha, como que é por dentro? Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa imagem pintada aqui para vocês poderem ver melhor. Olha, gente. Porque por dentro da máquina, ela é assim, né? A agulha, ela passa por esse buraquinho aqui, ó. Está vendo? Esse buraquinho aqui, ó. Ela passa por dentro e ela fica... E alguma coisa lá dentro pega... Ela, né? Pega a linha. E aí, como vocês podem ver, a linha dessa bobina aqui fica embaixo, ela está aqui, ó. Né? Como vocês podem ver aqui. Aqui que essa linha está. Então, eu não sei, assim, dizer exatamente o real motivo, sabe? Se caso você tentar trocar a agulha e não der certo novamente, então, não... Eu não sei dizer realmente o motivo da sua linha não está... Da sua agulha não está pegando. E aí, gente, espero realmente poder ter ajudado, né? Porque isso, com relação à troca da agulha, é a primeira vez que eu faço, né? E deu certo, ó. Como vocês podem ver aqui, deu certo. Pode ser, talvez, o encaixe da sua agulha esteja da forma errada, ou de sua máquina, talvez, tenha vindo com algum defeito. Gente, ó. Essas mini máquinas, querendo ou não, não podem ser forçadas demais. Porque elas são uma mini máquina. Aí, exemplo. Se você usar o dia todo a mini máquina, ou seja, todos os dias da semana, pode ser que você chegue um momento em que ela acabe, né? Parando. Não sei se esse é o seu caso, mas espero realmente poder ter ajudado, né? Como eu mostrei aqui, a forma como é colocada a agulha, ela caiu reta, né? A partezinha reta dela caiu assim, de lado. Deixa eu ver aqui, tentar tirar novamente, pra colocar a outra agulha, né? Que veio junto com ela. E eu tô com essa minha aqui, gente, acho que um ano, por aí. Já vai fazer dois anos que eu tô com ela. E assim, o único problema que ela deu foi no comecinho. Né? Que foi... Eita. Olha, a agulha caiu aqui dentro. Pronto. Só foi virar a máquina que a agulha caiu de volta. E eu estou com a minha mini máquina desde o comecinho, gente. E eu uso ela bastante. Agora que eu tô um pouco parada, porque eu voltei a trabalhar e tá complicado sempre me estar mexendo nela direto. Por isso que eu dei uma pausa nos vídeos que eu tava postando pra vocês. Mas aí, gente, qualquer dúvida mesmo que vocês tiverem, eu vou fazer o possível mesmo pra tirar a dúvida de vocês. Porque às vezes pode ser que algum dia seja a minha dúvida também, né? E aí, dá tudo certo. Pra ambas as partes. Tanto pra mim como pra vocês. E realmente, de coração, eu espero, né? De ajudar vocês. Ó, tá firme, né? Vamos ver se ela desce aqui até o limite. E, gente, espero... E eu peço até desculpa pelo vídeo ser longo. Mas é porque eu tenho que explicar realmente isso, né? E, assim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês dêem também o like, né? Porque não é um vídeo fácil também de se estar fazendo, né? E aí, é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários. Pode ser que eu demore um pouco pra responder, mas eu vou fazer realmente o possível mesmo pra responder vocês e tentar gravar um vídeo respondendo vocês. Se caso eu não conseguir, eu vou deixar já aqui nos comentários. que pode ser algum problema de efeito da própria máquina, né? E é isso, viu? Pois tenha uma boa noite e até a próxima. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou ficar... Vou fazer de tudo pra mim poder estar respondendo. Até mais.